Olá, meninas e garotas, como vocês estão hoje? Vocês estão bem? Bom, gente, hoje a gente vai ter a nossa aula de resoluções do primeiro ano. Então, a gente vai trabalhar as respostas das atividades que ficaram montadas para vocês. E antes da gente começar, eu só queria chamar a atenção de vocês nas técnicas de leitura, que foi a primeira coisa que eu trabalhei em sala de aula com vocês. Como o foco do inglês no médio, no ensino médio, é saber fazer a leitura, é saber identificar o que a questão quer falar, porque nem todo mundo tem a habilidade para fazer uma leitura adequada, ter conhecimento de gramática. Então, no caso de vocês, para o ensino médio e para os processos seletivos, é saber as técnicas de leitura, independente de que idioma, de que matéria seja. História, geografia, inglês. Então, a primeira ideia é fazer uma leitura rápida do texto, observar a figura, se tem algum gráfico, sem se preocupar com a informação ali entre linhas, aquelas informações que estão ali escondidinhas. Não, eu não preciso disso. Nesse primeiro momento, eu não preciso. Eu preciso apenas ter a ideia geral do texto, observar a figura, e, a partir daí, começar a montar a minha interpretação de texto. E o meu scanning é quando eu quero alguma coisa direcionada. Se eu estou me referindo a números, eu vou atrás de números. Se eu estou me referindo a um nome próprio, o nome de um presidente, eu vou atrás de um nome próprio. Eu não preciso, obrigatoriamente, fazer a leitura total do texto. Lembrem que nos processos seletivos, o tempo é curto, os textos são enormes. Então, lembrando que isso vale para qualquer disciplina. E, voltando para o inglês, se você consegue reconhecer na pergunta o que está sendo colocado, primeiro, antes de ler o texto, observe o que está sendo pedido. Leia as questões e, a partir daí, você busca, através de um skimming, e, depois de um scan, a resposta no texto. Não faça o inverso. Não faça a leitura para depois fazer a leitura das questões e tentar responder, porque você vai perder tempo. Então, primeiro, observe, leia as questões, e, em cima disso, você busca no texto. Está bom? Então, vamos lá. Essa primeira atividade a ser corrigida está na página 27 do volume 1 do livro de vocês. Lembrando que esse aqui é o material de vocês. Eu não lembro se no de vocês está junto o 1 e o 2. Se eu não me engano, está. Então, vocês têm aqui o 1 e o 2 junto. E aí, na sequência, a gente vai colocando página por página. Está bom? Então, nesse primeiro momento, é o volume 1, página 27. Então, aqui ele está falando sobre find your time. De cara, a gente já pensa no tempo, a gente já olha para um celular, a gente já tem a ideia ali do nosso cronograma. Se você observar o celular, ele tem um ícone de academia, um ícone de trabalho, um ícone de dormir, e assim por diante. Então, você observa a primeira figura, você faz a leitura na questão e responde. É isso. Então, aqui, de cara, ele pergunta assim. According to the ad, what is the main objective of Cronos? De acordo com esse anúncio, com essa figura, qual é o objetivo principal do Cronos? O que viria a ser o Cronos? O que vocês acham? Então, o Cronos é uma forma de você capturar, de você organizar o seu dia a dia. Então, aí, de acordo com a resposta, é to help a person be conscious about and manage his and her time. Então, é para a pessoa ter a consciência, de estar consciente em gerenciar o seu tempo. Então, eu tenho tempo para... Eu acordo, quanto tempo vou levar para tomar um banho, para tomar um café, para academia, para sair para o trabalho. Então, tudo é discriminado. Então, esse aqui, esse anúncio, fala sobre tempo. E o Cronos, ele é um gerenciador desse seu tempo. Ok? Next one. Ainda na página 27, a gente tem uma palavrinha que todo adolescente ama fazer, e muitos adultos também, eu também, às vezes. que é o procrastinate. O que é o procrastinate? É o procrastinar. Aquela história de enrolar, deixar tudo para a última hora, deixar tudo para o momento, ah, depois eu faço. Amanhã eu faço. Mais tarde eu faço. E aí, tu não faz, chega no último momento, tu está ali desesperado fazendo os trabalhos, as pesquisas que os professores pedem, né? Eu sei como é que é. Enfim. E aqui, a gente tem o uso de um dicionário. Muitos de vocês não sabem utilizar dicionário. Muitos de vocês apenas buscam a palavra e pegam a primeira interpretação, a primeira tradução, e não é bem assim. Às vezes, cada palavrinha tem um significado diferente para cada momento, para cada situação. Então, é importante que você saiba identificar isso no dicionário. Então, ali ele diz para você relacionar cada itemzinho que você tem ali de um a sete nos seus devidos lugares. Desculpa pela letra, mas a minha letra ali foi no próprio aplicativo do computador, eu tive que escrever, enfim. Mas dá para identificar, né? Então, eu tenho lá. The conjugation, ele está no número um, ali embaixo, do meu lado direito, a segunda opção, que é a forma como eu posso conjugar esse verbo. Todo dicionário vai te trazer isso. Number two, the definitions. Então, o number two está no meu lado esquerdo. lá no meu terceiro tópico. Então, o que é o definition? Ele vai te definir. O que é procrastinate? To put off doing something, especially out of rabbit hole, carness or laziness. Deixar de lado, enrolar, ficar com preguiça, enfim. Ele está te definindo isso daí. Number three, the part of speech. A parte do discurso, né? O que ele é? Ele trabalha com o quê? Se ele é um verbo direto, se ele é um verbo indireto, se ele é transitivo, se ele não é intransitivo. Isso também tem em inglês, tá bom? Number four, the part of speech variations. A variação dessa palavra. Então, além dele ser um verbo, em algumas situações, ele pode ser também um substantivo. E ali no número quatro, ele tem o N, N de noun, noun substantivo. Number five, the pronunciation transcription. Aqui aparece uma palavra, sei lá, russa, né? Enfim, grega, não sei. Então, eu tenho o número cinco ali, exatamente a pronúncia daquilo. Procrastinate. É a forma como se fala. Number six, the word, the dots, the syllabus. Como eu, teoricamente, iria separar essas sílabas da palavra procrastinate. Então, eu tenho uma procrastinate. Lembrando que no inglês não há separação silábica como nós, na língua portuguesa. Ela é de acordo com o teu fonema, com a tua pronúncia. Em number seven, the word's origins, que é a origem da palavra. De onde ela veio, é uma palavra latina. E aí ele faz todo o histórico da palavra. Ok? Next one. Number three, ainda na página 27, according to the definition, the dictionary entry, no dicionário, the result of my procrastination is that I am usually late with the things I have to do. Eu sempre estou atrasado no que eu preciso fazer, no que eu tenho que fazer. Estou sempre deixando para a última hora, estou sempre enrolado, enfim. Essa é a definição do procrastinate. Ok? Next one. Na página 28, vocês teriam que ter lido esse texto que fala sobre stop procrastinating. Como que a gente para de procrastinar? Então, ele pede para você parar de fazer isso. Então, vocês teriam que ter lido e aí vocês têm um texto que se divide em write down, prioritize your list, quer dizer, escreva o que você precisa fazer, priorize a sua lista, dê a você os seus objetivos, o seu deadline, o seu último minuto ali para fazer. Reward yourself, te premie, se eu fizer isso a tempo, eu vou me dar um prêmio, o que eu vou fazer? Vou passar o dia dormindo. Ok. Don't be obsessed. Não seja obsessivo. Então, você precisaria ter lido esse texto para poder fazer a interpretação. Lembrando aquilo que eu acabei de falar do reading techniques. Primeiro, observem as questões, identifiquem o que eles querem para você ir diretamente no texto, fazer a leitura e colocar as respostas. Ao lado direito ali, vocês têm algumas traduções de algumas expressões que talvez vocês pudessem ter dificuldades. Deserve, make a deal, perk, pull, pull, reach, strive, and yuck. Ok? Então, vamos lá para as respostas. Então, na primeira, it is correct to affirm based on the test that, let us see, regularly complete your dots, dots são tasks, são tarefas, né? It's more important being perfect at them. Então, a resposta já está ali direto. The word yet in yet the same study shows that 70% of the students pull it confessed to procrastinate more than they'd like it. Convains an idea of opposition. O yet, muitas vezes, ele traz aí numa gramática de passado, mas nesse caso, quando ele inicia a frase, ele sempre te dá a ideia de opposition, always. Ok? Six, the word so. O que é o so? A gente viu isso numa das várias explicações. In so, what's a key to do? Convains an idea of. A consequência, o so. Então, bom, se eu não fizer isso, então eu vou ficar de castigo. então o so nesta frase e algumas outras sempre dá a ideia de consequência. Ok? Number seven, the word yourself, lembra dos pronomes reflexivos, yourself, and make a deal with yourself, is related to the person who is reading the test. Então, faça você, você mesmo, então a ideia do yourself, de você mesmo, um acordo contigo. Então, se eu fizer a tempo, eu vou me presentear com alguma outra coisa. ok? E na página 33, a gente tem aí um texto, e esse texto aqui, é aquela parte do Focus on Enem. Então, o foco aqui no Enem, vocês têm algumas questões de texto, de interpretação de texto, para serem respondidas. Voltando de novo, lembrem das técnicas de leitura. Leiam as questões, verifiquem o que elas estão pedindo, para depois vocês lerem o texto e já automaticamente ir recolhendo as respostas. Então, vocês têm um texto, esse texto, eu não vou fazer a leitura, mas vocês têm aí esse texto para as questões 1 e 2. Vamos lá? Bom, na canção, o eu lírico afirma que deixou sua amada, só um parênteses, antes de continuar, o Enem, muitas vezes, ele tem muita coisa em português, às vezes é um texto em inglês, às vezes é um anúncio em inglês, mas as questões praticamente são em português, então fica um pouquinho mais fácil, talvez, mas para isso, você precisa ter um vocabulário muito bom, para você conseguir fazer esse link do português para o inglês. Então, voltando, na canção, o eu lírico afirma que deixou sua amada enlouquecê-lo. Então, em algum momento aqui no texto, ele fala sobre isso, tá bom? Two, em letras de música, normalmente encontram-se expressões e termos informais como, I don't wanna miss a single thing you do tonight, a ant, that mister, on the radio, stereo. Na prática, trata-se da utilização do inglês. O que acontece? Vou pegar um lá, um pincel. Olha só, o meu wanna é completamente gíria. O meu wanna, ele nada mais é do que o meu want to. Então, ele só pode ser utilizado em formas de gírias, em músicas, vocabulários, nunca numa estrutura formal, numa redação e tudo mais. Então, o meu wanna é o meu want to, que é o nosso pra, que é o nosso também, que a gente costuma escrever e tudo mais, é a mesma coisa. E o meu and é sempre uma ideia de negação. Seja ela no presente, seja ela no passado, tudo vai depender do contexto. Então, nesse caso, as palavras wanna e and, ela, ela é de uma ideia coloquial. Ok? Next one. Na página ainda 33, a gente tem aí um outro texto. How a full world garment begins. Então, aqui a gente, a gente olhando o texto, olhando o desenho, a gente consegue ver que existe aí uma onça, uma jaula, né? A gente consegue verificar uma situação de, de, de animais nas suas jaulas. então vocês, de novo, teriam que utilizar as técnicas de leitura pra poder fazer toda a atividade corretamente. Então, aqui, com base na leitura dos textos anteriores, pode-se concluir que a opção C, por quê? Olha só, a CEASE, o que é a CEASE? Tá ali no texto. Citizens to an Animal Suffering and Explotation. São cidadãos que estão finalizando, querem finalizar o sofrimento e a exploração de animais. Então, é uma causa sobre, com o lance do enjalamento de animais, da pele desses animais, de zoológicos, de circos, então, esse é o propósito desse grupo. Então, ele fala o seguinte, a CEASE veicula campanhas contra o uso de pele de animais e a campanha nas estações de metrô atinge um público extenso e variado. Então, isso aí, na questão C, é o que está sendo colocado ali para vocês na interpretação do texto. Tudo bem? Next. Ainda tem na 33, ainda mais uma? Aí. Isso. Bom, aqui a gente tem as famosas tirinhas, que é uma também das ferramentas utilizadas nos processos seletivos, as tirinhas da Mafalda, as tirinhas do Garfield, as tirinhas do Calvin. Então, aqui vocês têm ele conversando com a mãe dele. Então, de novo, eu vou fazer a leitura só para a gente ter uma noção, que ali está um pouquinho complicado. E diz assim, Quick mom, aliens just landed in the backyard. They're the man to talk to you. Então, rápido, mãe. Olha, os alienígenas acabaram de pousar aqui no quintal da casa. Eles estão procurando a senhora. Eles querem falar com a senhora. Aí, ele continua. You go on out. Are you guarding the cooks in the kitchen? Olha, a senhora vai, mãe, vai lá. E eu vou ficar de guarda aqui, guardando os biscoitos na cozinha. Pode, tranquila, que eu vou ficar aqui no resgoto dos bolinhos. Quick, hurry. Ele continua insistindo. Vamos, rápido. Aí, ela fala, Calvin, just how dumb do you think I am? Calvin, como tu acha que eu sou besta, né? Que eu sou lesa? E aí, ele fala, she's not bind. Ela não deu, ela não comprou essa, ela não foi na minha onda. Então, ele queria aí, simplesmente fazer com que ela saísse da cozinha. E aí, de acordo com a tirinha, Calvin, provavelmente está tentando, pelo amor de Deus, distrair sua mãe. Então, é bem nítido essa brincadeira. Não é apavorar sua mãe, nem informar que está com fome, nem levar a mãe para brincar no quintal. Ele ficava, simplesmente distraindo a mãe, para que ela saísse, ele pudesse comer os cookies. Next one. A gente tem aí, de novo, um outro texto, que fala sobre o Blackpool Warbur, né? Que é um tipo de passarinho, que pesa 12 gramas. Então, de novo, a leitura precisa ser feita, assim como antes, o questionário, a questão 5, para poder ter uma relação melhor para vocês. Então, a questão é, o Blackpool Warbur é uma ave pequena, com aproximadamente 12 gramas. O texto anterior fala sobre sua notável habilidade de migrar para locais distantes. Então, observem que os temas de inglês, para qualquer processo seletivo, ele é completamente variável. A gente fala, a gente brinca com Calvin, a gente fala sobre animais menores, a gente fala sobre a parte da consciência que a gente tem sobre animais. Então, a gente precisa ter aí um leque de informação, um leque de conhecimento, um leque de vocabulário muito grande. Na questão seguinte, a gente tem um texto, o texto 6, e aí ele fala, Hey, I'm sorry, you're starving. Lembra que starving é faminto, com muita fome. But I've got this hungry mouth to feed. Mas eu tenho esta boca faminta para alimentar. Então, essa aqui é a brincadeira dessa tirinha. E a pergunta é, pode-se concluir a partir da chart que, a opção correta é a letra E, os biocombustíveis derivados de alimentos primários podem piorar o problema da falta de alimento. Observem que o inglês está vinculado a todas as disciplinas, da biologia, a física, a história, a geografia. Então, o inglês, ele tem um alcance infinito para qualquer assunto. Então, nesse caso, ele está fazendo a relação do quê? Hoje a gente sabe que o álcool, o combustível pode ser tirado do álcool, que tem outras pesquisas aí com outros tipos de alimentos. E aí tem uma criança morrendo de fome, onde esse alimento é feito para alimentar um carro, não uma pessoa. Então, a gente precisa ter esse cuidado de que o conteúdo é muito variado. E a gente precisa estar bem preparado em todas as disciplinas para poder fazer uma relação mínima possível na nossa língua inglesa. Está bom? Next. Ah, ok. Ainda na página 34? Ok. A gente tem a questão 7, falando sobre... É uma piadinha que vocês teriam que ler aí também. E aí, de novo, faça a leitura da questão para depois fazer a leitura do texto e aí encontrar mais facilmente a resposta. Baseando-se na leitura da piada, pode-se afirmar que o cidadão estava dentro do seu carro e se recusava a abrir a porta. Enfim, vocês... A história fala sobre isso e vocês teriam que fazer essa leitura mais direta. Ok? Next. Charlie and the Chocolate Factory. Eu acho que todo mundo conhece a história da fábrica de chocolate, do Willy Wonka, de todos aqueles personagens do filme. E aí ele está falando... O texto baseia-se nessa história. Então, diz assim... Baseando-se na leitura do texto, pode-se afirmar que a decisão tomada por Willy Wonka foi... Leto D. Liberar cinco tickets de entrada à fábrica, escondidos em barra de chocolate. Gente, vamos lá. Presta atenção. Se eu já assisti a esse filme, eu conheço a história e tudo mais, se eu lesse essa questão, antes... E lesse a questão e entendesse o que está sendo pedido no enunciado da questão, eu precisaria, entre aspas, perder tempo lendo o texto? Não. Porque todo mundo sabe que foram disponibilizados cinco tickets escondidos nas barras de chocolate. Então, muitas vezes, a leitura do texto é só uma questão de atraso para vocês. Muitas vezes, se vocês têm conhecimento sobre aquilo, é mais fácil. Então, essa questão aí, quem é que não sabe? A não ser que você não tenha assistido à fábrica de chocolate. Mas todo mundo sabe que eram cinco crianças que foram sorteadas... Sorteadão. Que foram... Tiveram a sorte de encontrar o ticket dentro da barra de chocolate. Enfim, é isso. Às vezes, é só uma questão de pegadinha mesmo. Vamos lá. Bom, aí, na sequência, a gente vai para o volume 2. Lembrando que o livro de vocês contempla os dois. E aí, a gente tem, na página 3 do livro 2, um quiz, mas eu não vou fazer isso com vocês. Aqui, a gente está falando sobre o consumo, o quanto a gente pode ser consumista ou não, o quanto isso é benéfico ou não. Enfim, cada um sabe exatamente onde pede o nosso bolso. Então, a questão ali é uma questão pessoal. Vocês vão se descobrir. Who are you? Vocês vão responder. E, ao final, vocês têm ali o resultado. Se você é um cara que precisa tomar cuidado com as finanças, se você é um cara controlado, ou se você é um spender, ou se você é um saver. Se você é um cara que economiza muito, ou se você é um mão aberta, ou que gasta com qualquer coisa. Então, ali é uma questão de atividade individual mesmo. Mas, qualquer coisinha, é só perguntar quando nós retornarmos à aula algum vocabulário, porque é algo pessoal. Está bom? Vamos lá. Na página 4, a gente tem aí uma web page falando sobre Além do Consumo, Beyond Consumer and Conscious Consumer Shopping Guide. Então, a gente sabe que existe aí uma consciência de consumo hoje em dia, que as pessoas precisam se controlar, que existe capitalismo, que existe ali o lance do descarte de materiais que são prejudicados. Então, esse é um texto que fala sobre isso. como que a gente pode dar um suporte à nossa família, ao planeta, às nossas coisas, gastando, consumindo tudo o que pode. Então, esse aí é um texto que você vai trabalhar nas questões 1 e 2. Está bom? Vamos lá. Na questão 1, ele pergunta assim, What is the purpose of the Conscious Consumer Shopping Guide? Qual é a proposta desse guide de compras de consciência do consumidor? Qual é a proposta? E aí, agora, está tudo em inglês, se vocês repararam. Então, a proposta é to draw attention to the fact that all purchases need to be conscious. Desenhar, de atentar à população que tudo o que se compra precisa ser bem consciente. Se você precisa, é necessário? Se você não tiver isso, vai te prejudicar em alguma coisa? Então, a gente precisa ter essa consciência. Essa é a questão 1. A 2. The Program Beyond Consumers. O programa além do consumo. O que ele está sendo colocado aí? Que a questão é Promote Sustainable System that Reduce Our Environment Footprint. Promover o sistema sustentável e reduzir o nosso... O nosso... How can I say it? Footprint. O nosso... O nosso ponto de... A nossa marca no meio ambiente. O quanto eu estou deixando marca, se positiva ou negativa, no meu meio ambiente, com esse meu consumo? Essa é a questão desse texto. Próxima, página 5. A gente tem aí um texto que vocês vão responder na questão 3 e 4. O texto, ele fala sobre... De novo, é uma... Que para quem leu, sabe que é uma senhora que está falando sobre o vício dela de consumo, o que ela está fazendo, o que ela já fez e tudo mais. Então, é um texto escrito por uma... Por uma... Por uma viciada em cúmplice. E aí, a primeira questãozinha é a seguinte. Look at the test and check the correct options. What type of the test is this? Que tipo de texto é esse? É um post de Facebook? É um... A post na help group? É um post num grupo de ajuda? É a Twitter message? De cara a gente sabe que não é Facebook? De cara a gente sabe que não é Twitter? Então, se você tem conhecimento do que seja um post no Facebook e um post no Twitter, você sabe que não é nenhum dos dois. Então, de cara, você já sabe que é um post num grupo de ajuda. Let it be. What kind of language is used? Qual é o tipo de língua usada aí? É o formal, é informal ou é semiformal? Se você olhar, é completamente informal. As estruturas, as palavras, a pontuação, é completamente informal o texto. Let us see what's the topic of the post. Qual é o tópico do post, desse artigo aqui? A serious completion, relationship issues or shopping tips. Desde o início, a gente está falando sobre a compulsão da compra. Então, aí é a primeira opção da serious completion. Bom, na questão 4, eu não coloquei aí porque também é meio pessoal, mas eu vou dar uma dica para vocês. e aí ela é só mesmo para a gente seguir o cronograma. A letra A, ele pede assim, What is the problem expressed in the test? Se vocês leram o texto, o problema aí é do vício em consumir. Então, esse é o problema da pessoa que está pedindo socorro pelo vício que ela tem em consumir qualquer coisa. letra B. E aí ele fala que você pode até responder em português. Então, facinho. Is the person conscious about the problem? Ela tem consciência do problema. Ela diz lá que ela tem consciência, que ela está tentando melhorar, pedindo ajuda. Então, ela tem plenas consciências do vício dela. And let us see what attitudes the person considers to take. E quais são as atitudes que essa pessoa precisa tomar? O que ela está fazendo? No texto diz que ela não está saindo com os cartões de crédito, que ela está saindo com o dinheiro contado. Então, ela está tentando por ela mesma melhorar a situação referente ao consumo dela. Se você não tem um cartão de crédito, não tem como você se endividar. Se você está saindo com o dinheiro contado, não tem também como você se endividar. Porque você não vai fazer falta para alguma outra coisa. E aí, com isso, a gente finaliza. essa correção. Lembrando que a prova de vocês, basicamente, é de interpretação de texto. Façam aí leituras, façam exercícios do próprio material de vocês, que tem bastante. Busquem outras opções de exercícios de leitura na internet. Ok? Muito obrigada. Até a próxima aula. Tchau, tchau.